Meu querido céu Saudades de tempos e dos momentos Que não voltam mais No escuro da noite contemplando As estrelas e pensando em nós Vi o céu chorar em estrelas cadente De saudades fui dormir chovendo Alaguei minha alma, transbordei Vou secar seu pranto Vou cessar minha chuva Vamos contemplar o sol Vou sair pra rua Que me trará você Saudades de tempos e dos momentos Que não voltam mais No escuro da noite contemplando As estrelas e pensando em nós Vi o céu chorar em estrelas cadente De saudades fui dormir chovendo Alaguei minha alma, transbordei Vou secar seu pranto Vou cessar minha chuva Vamos contemplar Vamos contemplar o sol Vou sair pra rua Que me trará você Que me trará você Eu vou cessar minha chuva Vamos contemplar o sol Vou sair pra rua Que me trará você Que me trará você Que me trará você Eu vou atéasc grooming Mas todos meus canados Cam.